Ei rapaziadinha, tem um bloco de mina que é foda, que tá bem estudando na cama, na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Descendo nela é tirar onda, subir nela é tirar onda, descendo nela é tirar onda, subir nela é tirar onda Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam, eu descobri que no Elisa essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na ponta da praia, imagina se eu tô de Cijota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota E na ponta da praia, imagina se eu tô de Cijota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota Ei rapaziadinha, tem um bloco de mina que é foda, que tá bem estudando na cama, na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe cê piranha, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona Descendo nela é tirar onda, subir nela é tirar onda, descendo nela é tirar onda Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam, eu descobri que no Elisa essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na ponta da praia, imagina se eu tô de Cijota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota E na ponta da praia, imagina se estou de Cijota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de melhota